Olá, olá, sejam todos bem-vindos, obrigado, obrigado, sejam todos muito bem-vindos, obrigado dona Luzia, seu Sebastião, sejam todos bem-vindos, hoje mais um vídeo novo aqui no canal, sim, muito obrigado, yeah, yeah, uhum, hoje o vídeo vai ser sobre coisas que aconteceram essa semana, hein, isso mesmo, só que infelizmente, infelizmente galera, são coisas que aconteceram na minha semana e não na sua semana, porque esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, me desculpa, me desculpa, calma, calma, me desculpa, acalmem-se, por favor. Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, como eu disse, vai ter algumas coisas atrasadas aqui nesse vídeo, mas esse aqui é mais um vídeo de coisas que aconteceram essa semana, esse quadro que tá durando mais do que devia, e olha só, agora eu tenho o poder, os efeitos sonoros na palma da minha mão, quer ouvir o barulho do Volibear morrendo? Você quer ouvir o Volibear dando risada? Isso mesmo, vadia, eu paguei mil reais num streamzinho deck, pra ouvir o Volibear dando o coi... Queria avisar que eu tô fazendo live na Twitch com uma certa frequência, esse aqui é o link, se você quiser, participa lá, isso aqui é o que você tá perdendo não participando das lives da Twitch. Esse negócio de fazer coisa irmão da Viu, tá ligado? É. Faz coisa irmão, tipo, sexo. Assim um pouco agora, não, pro outro lado. Eu? Ah. É, faz uma cara de gostosa agora. Sejam bem-vindos a live de hoje. Cheguei agora. É, você não tá perdendo praticamente nada. Assiste a live, cara. Assiste a live, olha o link da live aí. Segue lá. Bom, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, de coisas que aconteceram essa semana, e uma das coisas que aconteceram na minha semana, como eu disse, esse vídeo vai sair um pouco atrasado, então na sua semana isso aqui já não faz mais sentido nenhum, mas assiste aí pelo entretenimento. Bom, o que aconteceu foi, é, Creu para Creninas, né? Esse negócio que a internet inteira falou sobre, todo mundo cobrou uma opinião de todo mundo, e falaram, Orochi, você tem que falar da Creu para Creninas. Pelo amor de Deus, você tem que falar disso. Começaram a cobrar todo mundo pra falar sobre isso. Sendo que, na verdade, Foda-se a Creu para Creninas. Tipo assim, não foda-se a criança em si, mas não tenho que dar de opinião nessa história. Ninguém é a favor de uma criança sofrendo. Ninguém vai fazer um vídeo com uma opinião diferente. Ninguém vai chegar aqui e falar, quer saber? Você quer saber mesmo? Eu acho que eu concordo com a mãe, eu acho que eu concordo, porque tem que vomitar na criança mesmo aí. Tem que fazer a criança beber vodka. Quando você era criança, porra, quem me dera, meu pai, me desse vodka com energética quando eu era criança. Cara, não tem muito o que dizer. Não tem como mostrar as coisas no YouTube. Não só porque os pais estão processando de processo, mas também porque o YouTube tem normas pra proteger menor de idade. E você não pode ficar mostrando criança aqui no YouTube, principalmente sofrendo alguma coisa. O bagulho já foi parar no Cidade Alerta. No Cidade Alerta o bagulho já foi parar. E assim, o que você tem pra dizer é, se você for criança, não sofra abuso. Se você for criança, não aceite doce de estranho. A não ser que seja um sonho de valsa. Hum, que gostosinho sonho de valsa. Hum, não aceite doce de estranho, mesmo que seja um sonho de valsa. Eu sei, é difícil. Hum, sonho de valsa. Hum, esse negócio de pai e mãe que monetiza filho na internet é um negócio estranho. É um negócio que acontece pra caralho. Ultimamente um bebê, ele acaba de nascer e já tem uma página do Instagram pra ele verificada. Tem uma página verificada pra um bebê que nem tem um rosto ainda. Tu nem tirou a cara de joelho ainda do rosto e tem um perfil verificado. Então, a galera vai monetizar criança. A galera vai monetizar filho. E isso é um saco. A criança vive uma vida diferente por causa disso. Pode ser que ela seja uma criança milionária depois, graças aos seus pais terem monetizado ela. Mas no meio de uma criança que dá certo no Instagram, deve ter umas 10 mil outras que tão aí fazendo o desafio da vodka que energético. Tá fazendo o vídeo do sorvetinho, sorvetão de número 900. Tá fazendo o vídeo do prato, pratinho, pratão. Vida de rico, vida de pobre. Número 100. E não tem muito o que falar sobre isso. Dois anos atrás o Matheus Canella fez uma piada sobre isso. Eu sei que tá difícil pra todo mundo arrumar emprego. Mas você poderia complementar a sua renda de diversas outras maneiras. Você pode revender avon. Você pode fazer salgadinho pra festa de aniversário. Você pode, sei lá, ser figurante de novela bíblica da Record. Mas não! Você explora o seu filho, sua pu... E o YouTube já teve muita, muita treta por causa de criança. A maioria das tretas com o YouTube é por causa de criança. Tanto que já tiveram épocas dos comentários de vídeos de criança ficarem poluídos por pedófilos que ficavam colocando timestamp das partes que as crianças apareciam mais vulneráveis no vídeo. E o YouTube agora, ele bloqueia todos os comentários de qualquer vídeo infantil que seja. Se você abrir qualquer vídeo infantil no YouTube, os comentários vão estar bloqueados. Porque não pode ter comentário em vídeo infantil no YouTube mais. O que é uma grande perca, porque era sensacional você abrir um vídeo infantil e ler os comentários onde tinha Pedrinho Herobrine falando gostosa, passo zap, rá, adoro comer cocô, chuate. E o Cidade Alerta fez uma matéria sobre a treo para tretrinas e... Ah, cara, olha os níveis do bagulho. Tem uma cena em específico que eu gostei bastante, onde o Luiz Bassi, o apresentador do Cidade Alerta, sente o próprio ego dele atacado e começa a se autoafirmar dizendo que ele tem muita view no story do Instagram dele. Bom, nesse programa, ele estava lendo uma carta que o pai da Treo mandou para o programa do Cidade Alerta. E nessa carta, o pai fala que pode ser um ato de inveja o que está acontecendo. E o Luiz Bassi, ele esquece completamente que ele está falando sobre uma criança ter sofrido abuso e ele simplesmente pensa, hum, ele me chamou de invejoso, eu vou lacrar para cima desse otário, eu vou falar quantas view, eu pego no meu Instagram, foda essa criança, deixa a criança beber vodka, eu tenho que me autoafirmar aqui e agora. Que tem por base a própria visão de mundo, pelo que tentam impor o seu discurso ao outro, muitas das vezes baseado em inveja, ódio e preconceito. Quem está com inveja desse canalzinho seu aí, filho? Você está dizendo que eu tenho inveja? Isso aqui é para mim? Eu tenho inveja do seu canal? Você tem 1 milhão e 300 seguidores no Instagram, isso é o que eu tenho de views nos stories. O que você tem de seguidor no Instagram, eu tenho de views nos stories. Você acha que eu vou ter inveja? Não dá, velho. O que você tem de seguidor, eu tenho de views nos stories. Por que ele precisava fazer essa parte? Tudo bem que é ao vivo o programa, mas o que ele precisava demonstrar esse lado frágil, onde ele tem que falar, eu tenho view nos stories. Ai, cara, que doloroso. E a parte cringezinha da história não para por aí. Agora está tendo o fã-clube do Luiz Bassi e Stan Luiz Bassi. Oh, Bassi Stan. Yeah. Se eu sento nesse homem, o guindaste que lute. Sigam elo lá, Bassinetes. Bassinetes, sigam elo. Stan do ícone Luiz Bassi. Fã-clube Luiz Bassi. Oh, meu Deus. O Luiz Bassi é tão fofinho. Minha nossa senhora. Bom, o caso da Creu para Equinos já está na mão da justiça. Não tem mais o que um baitolinha paranaense falar num vídeo. Então, vamos para a próxima coisa que aconteceu essa semana. A entrevista do Felipe Neto no Roda Viva. Lembrando que isso aconteceu na minha semana. Pode ser que na sua semana aí não esteja acontecendo isso. Mas na minha foi o que aconteceu. Bom, o Roda Viva é um programa de entrevista que existe na TV Cultura desde 1986. E essa semana o Felipe Neto foi o convidado do programa. E eu achei uma entrevista meio sem finalidade, meio sem propósito. Porque não tiveram perguntas muito novas. A gente não ficou sabendo de muitas opiniões novas do Felipe Neto. Ele só falou a mesma coisa de sempre. Bom, pareceu uma entrevista bem parcial e mamadora de bola. Assim como outras que já tiveram no Roda Viva. E o Felipe Neto acabou virando manchete de algumas notícias bem mamadoras de bola também. Um país que tem Felipe Neto ainda não está totalmente perdido. Pessoal, pessoal, acalmem-se, acalmem-se. O país não está totalmente perdido. Acalmem-se. Nós temos o Felipe Neto. Sim, sim, nós temos ele. Acalmem-se. Ele foi lá e falou alguns bagulhos óbvios que vai irritar alguns tiozão de zap. E foda-se. Mas eu separei aqui os melhores momentos dessa entrevista. E fogem de qualquer normalidade que a gente está acostumado na realidade que a gente vive. E é simplesmente sensacional. Então acompanha aí os melhores momentos agora mesmo. Na verdade, o que mais me dá prazer nesse momento é jogar Minecraft. Você joga no modo criativo do Minecraft? É quase uma pergunta de luz. Explica o que isso significa e se você joga ou não. Bom, eu... Eu já expliquei isso para as pessoas, mas é óbvio que são vídeos que só quem é fã assiste. E a respeito assim, do que me dá prazer, o... O Felipe, você falou tanto do BBB, né? E teve aquela história, né? De que esse BBB foi aí com alguns influencers, né? Teve pessoas... Você participaria de um reality show assim? Eu sei que você já deu uma negativa para a Fazenda. E agora vamos para a próxima coisa que aconteceu na minha semana. Vamos nessa. Bom, o Coisa Nossa soltou uma nota lá no canal deles, na comunidade deles. Onde eles dizem... Oi, gente. No canal Coisa Nossa, trabalhamos com diversos influenciadores que se revezam na criação e publicação dos conteúdos. Ou seja, eles não têm contrato com nenhum criador do canal. Não posso dizer nenhum, mas pelo menos comigo eles não tinham um contrato fixo. Então, para quem acha que eu perdi o patrocínio do Guaraná, na verdade não. Não era um contrato fixo, era mais uma coisa onde eles revezavam quem participava do vídeo da semana do canal. Compreendemos os pedidos de volta ao ROC, mas temos opiniões contrárias ao posicionamento dele nas redes sociais. E infelizmente não vemos mais sinergia na parceria. Eles dizem posicionamento dele nas redes sociais como se piada fosse algum tipo de posicionamento. Mas eu entendo que essa aqui não é uma nota feita pelo próprio Coisa Nossa. Meio que eles devem ter ficado de mãos atadas diante da marca. Então eles têm que dizer isso, afinal de contas é uma marca. E eu aceito totalmente eu ser deixado de fora da marca por conta do meu posicionamento em redes sociais. Que de novo eu falo, piada não é posicionamento. Eu não estou me defendendo necessariamente dessa nota aqui. Mas de qualquer pessoa que pode achar que uma piada é um posicionamento. E basicamente é isso. Dessa vez eles deixaram esclarecido e era só isso que eu queria que acontecesse, para falar bem a verdade. O Orochi fez parte da história desse canal e desejamos sorte em seus novos projetos. Isso aqui parece um término de relacionamento de Instagram. Abraços time Coisa Nossa. Mua, meus beijinhos. Nós temos opiniões contrárias ao posicionamento dele. Ele está de quatro para mim e eu não gosto disso. É, e era meio que isso que eu queria. Sendo bem honesto com vocês, eu gosto de sempre trazer sinceridade aqui para o canal. Mesmo que não dê para falar sobre todos os assuntos. Eu gosto de me manter aberto em relação às coisas. Eu pessoalmente não tinha tanta vontade assim de voltar para o Coisa Nossa. Por mais que essa decisão tenha partido deles e não de mim. Eu pessoalmente já não estava mais no pique de participar para caralho dos vídeos deles. Já estava dando uma saturada. Eu não estava adicionando muito mais lá. Estava ficando um modelo meio que sempre era a mesma coisa. Então eu já não estava me divertindo fazendo. E quando eu não me divirto fazendo um bagulho, o bagulho simplesmente fica horrível de assistir. Estão já dizendo de antemão que isso aí já ia acontecer de uma forma ou outra. Mas eu fico feliz que eles finalmente deram uma resposta. Tudo bem que eu precisei falar em um vídeo para isso acontecer. E no fundo era tudo isso que eu queria. Era só uma resposta. Porque eu só queria saber se eu ia ou não participar. Eu não queria ficar na gaveta dos caras onde eles decidem de última hora. Ali, ah, vamos chamar ou não vamos? Vamos chamar ou não vamos? E aqui teve o comentário do Valber Utiha. Pronto. Era só ter feito isso assim que tomaram a decisão. Em vez de tentar fingir que o cara não existe. É isso, cara. O Valber Utiha falou tudo. Em que realidade que a gente está vivendo onde a porra do comentário sensato do bagulho vem de um cara chamado Valber Utiha. Mas é isso, cara. Valber Utiha está cuspindo fatos, vadia. Bom, basicamente era isso mesmo. Não tinha muito mais do que isso. É, está tudo meio que esclarecido. Eu adoro todo mundo que participa lá do canal. São todos meus amigos. São todos muito engraçados. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não tenho uma treta com ninguém de dentro do canal. Que eu não sei de onde saiu essa porra. Enfim, meio que essas foram as coisas que aconteceram aqui nessa minha semaninha, hein. Eu acho que foi isso aí, hein. Meu Deus do céu, hein. E vamos para a última coisa que aconteceu essa semana. Olha só. O meu pau ficou duro. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se divertido. Se você deu um... Deixa seu like aí no vídeo. Acho que é a primeira vez que eu peço like em muito tempo. Deixa seu like aí no vídeo, velho. Muito obrigado pelos 3 milhões de inscritos. Eu não tenho muita empolgação assim com o Marcos no canal. O Marcos. Quando o Marcos chega no canal, eu não me empolgo com ele. Mas quando eu alcanço algum marco assim de inscrição, meio que não muda muita coisa na minha vida. Mas é sempre legal, porque é sempre um motivo para comemorar alguma coisa. Então, muito obrigado pelos 3 milhões de inscritos aqui no canal. E foi outra coisa que aconteceu essa semana também. Além do... Do meu... O pau tem ficado duro, velho. No mais é isso. Até um próximo vídeo. E não aceite doce de estranhos. A não ser que seja um estranho bem gostosinho. Você é tão lindo por fora e por dentro. E pra falar de ti é uma explosão de sentimentos. Tudo acontece por algum motivo. Tua existência aconteceu pra dar sentido ao meu sorriso. E o jeito que você sempre me faz...